Queria mandar um salve para o RailanTM, um salve também para o Marcelo de Lisboa e um salve para o Moni Soba. A CIDADE NO BRASIL acabou dando um problema que as pessoas denunciaram como elas denunciaram aquele vídeo o resultado foi que o youtube resolveu impedir a gente de fazer live então aí no caso vai ficar até o dia 9 de outubro de 2018 não vou poder fazer lives pra vocês nesse canal fala galera beleza feedlike brnana trazendo mais um vídeo pra vocês e bom pessoal pra quem não me conhece meu nome é daniel e nesse vídeo pessoal quero agradecer a todos que me apoiaram até aqui chegamos aí na meta de 2k nesse ano e hoje é aniversário do canal dia 22 de agosto de 2018 está completando um ano de canal e até agora pessoal fizemos muitas amizades e fizemos bastante parcerias também então agradeço a todos que me apoiaram até aqui e ainda estão me apoiando deixando aqueles likes os comentários aqueles que me acompanham sempre também eu tenho que agradecer então esse é um dia especial é pra mim se vocês puderem pessoal deixe um apoio lá nos canais que eu vou estar deixando na descrição que eles estão precisando de uma ajuda também então é isso pessoal espero que vocês possam ajudar eles também assim como eu ajudo vocês vocês gostaram desse vídeo pessoal não esqueçam de deixar o seu like pra estar fortalecendo se inscreva também no meu carro se ainda não for inscrito e ativa o sino pra não perder nenhum vídeo se puder